7 em cada 10 cursos de instituições de ensino superior públicas e privadas avaliados pelo ENAD tiveram notas superiores a 3 em uma escala que vai até 5. Pela primeira vez, todas as universidades federais vão utilizar o ENEM no processo seletivo. Mais de 1 bilhão de reais serão investidos na compra de 137 milhões de livros didáticos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em quatro capitais brasileiras começa o treinamento de 2.180 profissionais de saúde participantes do programa Mais Médicos. Após o curso de capacitação, que vai durar três semanas, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar. O sistema de atendimento a mulheres em situação de emergência recebeu 306 mil chamadas vindas de 3 mil municípios no primeiro semestre deste ano. Aumenta o número de brasileiros com casa própria no país. Entre 2009 e 2012, cresceu em 3 milhões e 800 mil a quantidade de moradias próprias no país com a ajuda do Minha Casa Minha Vida. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Sete em cada dez instituições de ensino superior avaliadas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tiveram bom desempenho. Os cursos avaliados foram os das áreas de humanas. Quase 470 mil estudantes prestes a concluir o curso de graduação realizaram a prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O último ENAD analisou os cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, design, direito, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo e turismo. Sete em cada dez cursos de instituições de ensino superior avaliados no Exame tiveram notas superiores a 3, em uma escala que vai até 5. De 2009 a 2012, a proporção de cursos com conceito 3 subiu de 37,8% para 43,9%, com conceito 4 de 9,7% para 19% e com conceito 5, o mais alto, de 1% para 5,4%. O sistema avançou em direção à qualidade. Mais instituições de forma expressiva na nota 5, que é a melhor nota, na nota 4, na nota 3, mas ainda temos uma parcela de cerca de 30%, principalmente faculdades isoladas, com nota 1 e 2, que é uma nota insuficiente. Se na avaliação dos cursos especificamente, daqui a um mês, aqueles que tirarem nota 1 e 2 poderão ter os seus vestibulares suspensos. O ministro da Educação ressaltou a importância dos estudantes realizarem a prova para melhorar a avaliação das instituições de ensino. Quem não fizer não pode se formar. Isso é uma forma de a gente contribuir para que os estudantes tratem com responsabilidade do Enad. O currículo que ele vai ter ao longo da vida depende da avaliação da instituição à qual ele pertence. Então é muito importante eles se dedicarem, participarem ativamente. As faculdades vão dar todas as informações para eles participarem do Enad. E a nossa expectativa é que eles façam a melhor prova possível, para que cada vez a gente saiba exatamente o quanto está melhorando a educação superior no Brasil. E a cada três anos, o Enad avalia áreas diferentes do conhecimento. A próxima prova acontece no dia 24 de novembro e vai incluir os cursos das áreas de saúde, agronomia e serviço social. E o assunto ainda é a educação. Mais de um bilhão de reais serão investidos na compra de cerca de 137 milhões de livros didáticos. O material vai beneficiar alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas de todo o país. Cada exemplar deverá ser aproveitado por um período de três anos. O valor médio de cada livro, adquirido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é de pouco mais de sete reais. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 2008 para avaliar a qualidade do ensino médio oferecido no país. E a cada ano vem ganhando força. Pela primeira vez, todas as universidades federais vão utilizar o Enem no processo seletivo. São mais de sete milhões de estudantes que vão fazer as provas marcadas para os dias 26 e 27 deste mês. Em 2009, a prova ganhou também a função de selecionar alunos para cursos superiores de faculdades e universidades federais, por meio do sistema de seleção unificada, o SISU. Eu diria que no início ele praticamente não tinha função, que poucas universidades utilizavam, poucos alunos de fato olhavam os resultados da sua participação no Enem para uma alta crítica do que tinham feito. Com o advento do SISU, aí evidentemente que há uma mudança significativa no curso do Enem. É a primeira vez desde que o Enem foi criado que todas as universidades federais vão adotar o exame, seja em substituição ao vestibular ou como parte da nota final do processo seletivo. De 2010 até o primeiro semestre desse ano, aumentou em três vezes o número de vagas que essas instituições públicas oferecem pelo Enem. A Universidade Federal de Minas Gerais decidiu acabar com o vestibular e adotar o Enem para o processo de 2014. Outras instituições que aderiram recentemente foram a Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Grande Dourados, que vão reservar metade das vagas de acordo com a classificação no exame. Nesse cursinho preparatório de São Paulo, as turmas focadas no Enem começam a ficar mais movimentadas em junho. O Enem, ele resgata, faz com que as escolas tenham que resgatar de fato as suas funções, que é trabalhar conteúdos, trabalhar as competências e habilidades, as quais o aluno, quando chega para a gente, ele chega realmente, muitas das vezes, sem algumas habilidades importantes que não é só para o Enem, mas é para a vida. O Enem, ele abrange muito mais o estudante do que qualquer outra prova, principalmente pela situação financeira, porque é uma das provas mais baratas, e a questão de você não se locomover. Você não sai da sua cidade para fazer e também abrange a escola particular. Nem sempre o aluno quer fazer uma escola pública. Então, isso também atinge a escola particular pelo Sisu. Então, acho muito importante e abrange também todas as classes sociais. E atenção, os mais de 7 milhões de candidatos do Enem já podem consultar os locais de prova na internet. Todas as informações no site enem.inep.gov.br. E ainda falando em Enem, começaram hoje, vão até 5 de novembro, as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para presos e jovens que estão sob medida socioeducativa. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, por responsáveis pedagógicos indicados pelas próprias unidades prisionais. Ao fazer a inscrição, esses responsáveis devem formar o número da unidade e o CPF do participante. As provas acontecem nos dias 3 e 4 de dezembro. A denúncia de que o Ministério de Minas e Energia foi alvo de espionagem por parte de uma instituição de inteligência do Canadá repercutiu no governo brasileiro. Em nota, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, transmitiu a indignação do governo e convocou o embaixador do Canadá em Brasília para cobrar informações. O ministro de Minas e Energia determinou uma investigação sobre o caso. A presidenta Dilma já manifestou a posição oficial do Brasil na ONU, que é também de repúdio, rechaçando tudo o quanto se fez até agora em matéria de espionagem dos interesses brasileiros. Estamos tomando internamente as providências que nos cabem, no sentido de fortalecer os nossos sistemas e preservar os interesses brasileiros. Começou hoje o período de três semanas de treinamento para os mais de 2 mil profissionais de saúde estrangeiros que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos. Eles vão ter aulas sobre saúde pública e língua portuguesa. Após o curso e a avaliação, os médicos seguem para os municípios onde vão trabalhar. Os 255 médicos cubanos que chegaram à Brasília na madrugada do sábado se juntaram nesta segunda-feira a outros grupos de profissionais de saúde vindos de Cuba e de outros países. Ao todo, são 2.180 profissionais com diplomas estrangeiros de medicina interessados em participar da segunda etapa do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. A expectativa geral é de contribuir para ampliar o acesso aos serviços de saúde aqui no Brasil. Ajudar também ao povo brasileiro, aos mais necessitados também. Estou disposta a ajudar a este povo e estou na maior disposição de contribuir com a saúde deste país e meus colegas também. Estou feliz. Nesta segunda-feira, os médicos foram recepcionados nas cidades de Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Vitória para iniciar o módulo de acolhimento do programa. Durante três semanas, os profissionais de saúde e participantes do programa Mais Médicos vão ter 120 horas de aula sobre língua portuguesa, aspectos do SUS, o Sistema Único de Saúde e sobre as doenças mais comuns no Brasil. Após esse período, eles vão passar por uma avaliação. Eu acho que o módulo de acolhimento e avaliação dessas três semanas, que se completará com a quarta semana nas capitais, já dos estados onde esses médicos irão atuar, é um momento importante para o balizamento, para a articulação do conhecimento do SUS, do conhecimento da ferição desse conhecimento e também do aprofundamento dessa realidade por parte dos médicos estrangeiros e dos brasileiros formados no exterior. Os médicos aprovados vão trabalhar sob o acompanhamento de supervisores e tutores. Há toda uma estrutura colocada e nós temos já um conjunto de 50 tutores para a fase inicial colocados em todas as unidades. Estamos trabalhando agora com um contingente que deve chegar próximo dos mil supervisores, já prevendo o crescimento do programa e, posteriormente, com um número adicional de tutores para dar o apoio necessário a todo o programa em todo o território brasileiro. Até o fim de outubro, os médicos diplomados no exterior vão ser encaminhados aos municípios com baixos índices de desenvolvimento humano, periferias de capitais e regiões metropolitanas e áreas com mais dificuldade de contratação de médicos. Os profissionais vão atuar exclusivamente na área de atenção básica à saúde por até três anos, após a emissão do registro profissional provisório pelos conselhos regionais de medicina. Nós estamos fortemente envolvidos no sentido de avançar na concessão desses registros. Eu acho que a grande maioria dos estados, os conselhos, após o prazo de 15 dias, estão concedendo o registro. Em alguns estados ainda há resistência. A justiça tem sido muito efetiva ao determinar, de maneira muito incisiva, o real cumprimento da lei. Nós vamos continuar avançando com esse processo e esperando que ele se dê ainda mais rapidamente. O Brasil cedia pela primeira vez, a partir de amanhã, uma conferência global para discutir o trabalho infantil. O encontro vai reunir representantes de 193 países. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldir. Hoje são 160 milhões de vítimas do trabalho infantil no mundo. Dentre estas, 85 milhões de crianças estão envolvidas em atividades penosas, perigosas ou insalubres. A conferência é realizada aqui em Brasília, a partir de amanhã até o dia 10, quinta-feira, e vai discutir as políticas para a erradicação do trabalho infantil no mundo. A gente conversa agora com Paula Montanher, ela é secretária executiva da conferência. Boa noite, secretária. Boa noite. Explica para a gente um pouco mais sobre as expectativas para o evento, quais são os objetivos da conferência. Os objetivos da conferência são da gente, em conjunto, trabalhadores, empregadores, governo e sociedade civil, encontrarmos as melhores experiências e, a partir daí, desenharmos políticas e ações que acelerem a eliminação do trabalho infantil, em especial das suas piores formas. Quem deve participar e quais temas serão discutidos? Não é uma conferência aberta para o evento presencial. Foram convidados todos os países, 153 países estarão presentes. A gente tem 135 governos, 112 representantes dos trabalhadores, 65 representantes de 62 países de empregadores e sociedade civil no nível local e no nível internacional, além das organizações internacionais que tratam do tema. A gente deve ser, com mais de 190 jornalistas que vão estar trabalhando com a gente, 1.200 pessoas debatendo, nos próximos três dias, os caminhos para a eliminação do trabalho infantil no mundo. Quais as políticas públicas hoje no Brasil para diminuir o trabalho infantil? O Brasil é um país privilegiado. Ele é considerado referência no mundo porque ele sempre trabalhou de forma quadripartite, isso é, trabalhadores, empregadores, sociedade civil e governos. A gente tem institucionalidade para isso. Nós temos legislação clara que diz o que é trabalho infantil e o que não é. E isso ajuda muito porque isso facilita a fiscalização no âmbito das empresas, que é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e que já obteve um enorme sucesso porque, você sabe, a fiscalização se propaga. Quando as empresas começam a entender que é de verdade e que isso vai trazer custos para elas, ela diminui e a gente tem também, desde 2006, uma articulação entre o programa de erradicação do trabalho infantil que retira as crianças do trabalho infantil com as famílias e as situações de maior pobreza que garantiu a essas famílias o recebimento do Bolsa Família e as crianças. O recebimento de um pequeno valor para não estar trabalhando e mais a certeza de que hoje elas estão na escola, uma vez que a política do Bolsa Família tem como condicionalidade a presença na escola em pelo menos 85% das aulas de cada mês. No final do evento vai ser produzido algum tipo de documento, algum tipo de declaração? Olha, essa não é uma conferência deliberativa, mas mesmo assim os países começaram a negociar, considerando os presentes na reunião, alguma sorte de declaração, isso ainda está em fase de negociação. Além dessa declaração que a gente espera congregue todos os presentes, a gente tem também um relatório que vai estar sendo preparado a partir dos debates e um compêndio de boas práticas, de boas experiências que a gente reuniu através da plataforma de discussão do trabalho infantil que a gente veio trabalhando desde junho deste ano. Obrigada, secretária, pelas informações. Lembrando que a conferência vai ser transmitida ao vivo no site da 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Aldilê. Obrigado, Carol. E também aqui pela TVNBR. Cresceu em 3 milhões e 800 mil a quantidade de casas próprias no país entre 2009 e 2012. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE. O levantamento comparou indicadores do ano passado com estudos anteriores. Entre 2009 e 2012, a quantidade de casas próprias aumentou em 3 milhões e 800 mil moradias no país. Resultado que reflete as políticas públicas de incentivo à habitação e de acesso ao crédito. Neste mesmo período, dois fatores estão relacionados com o aumento do número das casas próprias no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida e o acesso facilitado ao crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. O Banco Público é o maior financiador de imóveis no Brasil. Neste ano, a Caixa Econômica Federal estima que o crédito imobiliário deve superar 130 bilhões de reais. Até setembro, já foi atingido 75% deste valor. André aproveitou a oportunidade no ano passado. Financiou apartamento de 100 metros quadrados. Vai pagar o financiamento de 250 mil reais em 20 anos, com juros de 7% ao ano. A vantagem total da Caixa foi o financiamento de 100% também, né? Além dos juros mais baixos, o financiamento de 100%. Israel também dá vida a estatística de brasileiros com moradia própria. Conseguiu no ano passado este apartamento de 43 metros quadrados por meio do Minha Casa Minha Vida. Na época, Israel tinha renda de 1.300 reais por mês e se enquadrou na faixa de rendimento do público prioritário do programa. Por conta disso, teve um abatimento de 12% no valor total do imóvel, que custou 97 mil reais. Todo brasileiro hoje que está obtendo o seu imóvel, né? Pela Minha Casa Minha Vida, está realizando um sonho. E não é só um sonho dele, é um sonho da família, né? Minha Casa Minha Vida foi determinante para os resultados que nós estamos tendo no setor habitacional do país. Minha Casa Minha Vida hoje tem um volume de investimentos da ordem de praticamente 190 bilhões de reais. Nós temos aí também nesse período praticamente já 1.350.000 moradias entregues. E agora, só no governo Dilma, nós temos praticamente 2 milhões de moradias contratadas, o que, sem dúvida nenhuma, é um número bastante expressivo, inclusive se levarmos em conta o déficit habitacional. No programa semanal de rádio Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre o Pronatec, que completa dois anos. A meta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, até o final do ano que vem, é matricular 8 milhões de alunos. Nós estamos trabalhando em três eixos com o Pronatec. Primeiro, oferecendo o ensino técnico para quem está cursando o ensino médio. Segundo, oferecendo mais e melhores oportunidades de qualificação profissional para o jovem ou o adulto que desejam uma melhor formação profissional. E terceiro, oferecendo cursos para as pessoas que estão no programa Brasil Sem Miséria conseguirem uma profissão e, assim, terem um trabalho melhor remunerado. Estamos formando profissionais para encarar um mercado de trabalho que exige cada vez mais qualificação. Nós estamos criando uma nova geração de profissionais, a chamada geração pronateciana. É isso mesmo. São os brasileiros e as brasileiras que agarraram essa oportunidade de ouro e fizeram o curso, se atualizaram. A procura tem sido, sem sombra de dúvida, enorme. E nós estamos trabalhando firme e vamos cumprir a nossa meta de matricular 8 milhões de alunos até o final de 2014. 2 milhões e 300 mil reais vão ser investidos em ações para valorizar e promover a cultura negra no país. Quem quiser participar dos editais pode se inscrever até o dia 15 de novembro. Ao vivo, Paulo Lassalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldiray. A ideia é selecionar com estes dois editais 50 projetos. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Hilton Cobra, da Fundação Cultural Palmares. Boa noite, presidente. Quem pode enviar os projetos? Boa noite, Paulo. Boa noite, NBR, Brasil todo. Quem pode enviar projetos? Pessoas jurídicas, pessoas físicas, com expertise, com experiência em projetos na área cultural afro-brasileira. São 50 projetos que serão contemplados, sendo 38 projetos para o edital Ideias Criativas, em parceria com a SCDC. E 12 projetos na área de documentários. Quando os projetos começam a ser colocados em prática? Esses projetos. A inscrição começou dia 1º, vai até o dia 14 de outubro, parte de seleção. E os contemplados terão até final de maio para a execução dos seus projetos. São projetos, isso marca, por exemplo, uma expansão maior da Palmares, onde nós queremos chegar, exatamente, colocar recursos na ponta para projetos de pequeno porte e para projetos que vão à memória do povo afro-brasileiro, à memória dessas pessoas, que são, na verdade, o nosso referencial enquanto cultura, enquanto pessoas de quilombo, pessoas da área do povo do santo, manifestações culturais. E também, na outra área, Ideias Criativas, são projetos mais sociocultural, pesquisas, pensamentos. Como é que você pensa o 20 de novembro? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Voltamos com você no estúdio, Aldir Leia. Obrigado, Paulo, pelas informações. A Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, já foi usada por 56% dos municípios do país entre janeiro e junho deste ano. O levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres foi apresentado hoje. Esta mulher é uma das milhares de vítimas anônimas da violência. Durante 10 anos, sofreu agressões do marido. Há pouco mais de um mês, a moradora de Brasília, de 32 anos, procurou ajuda e acordou do pesadelo. Eu consegui me livrar dele. Eu consegui fugir de casa e procurar uma delegacia para fazer a denúncia. Uma das ferramentas para receber denúncias de violência como esta é o LIG 180. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres divulgou um balanço inédito sobre a Central de Atendimento. O levantamento mostra em quantos e quais municípios o serviço está sendo procurado. O resultado revela que o LIG 180 foi acessado de 56% das cidades brasileiras. De janeiro a junho de 2013, foram recebidas 306 mil ligações. No Distrito Federal e em 17 estados, o serviço foi acionado por mais da metade das cidades. O DF registrou 100% de cobertura. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 90,22% das cidades com chamadas para o serviço. O terceiro lugar fica com o Espírito Santo, com 82,05% de cobertura. Ao fazer a proporção entre o número de chamadas e a população dos municípios, percebe-se que o LIG 180 tem sido bastante acionado no interior do Brasil. A maior parte dos 50 municípios com maior número de ligações tem população de até 20 mil habitantes. Até o fim de 2014, os recursos públicos destinados ao LIG 180 vão atingir a marca de 25 milhões de reais. A verba vai ser utilizada para aumentar a capacidade de atendimento, aprimorar a triagem e melhorar o sistema de distribuição de demandas. A ideia é de que o serviço se transforme num disco e denúncia, com o encaminhamento direto das ligações às autoridades competentes. O serviço não vão perder as mulheres mais. Nós não perderemos as mulheres mais. O disco é muito mais eficaz e ágil do que o LIG. O levantamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostrou ainda que, de janeiro a junho deste ano, o LIG 180 registrou 263 denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas, sendo 173 casos internacionais e o restante no Brasil. No mesmo período do ano passado, foram registradas 17 denúncias desse tipo, o que significa um aumento de 1.547%. Durante o evento de divulgação do estudo, a ministra também ressaltou a doação pela Secretaria de 54 ônibus para governos estaduais por meio do programa Mulher Viver Sem Violência. Os veículos vão levar informações sobre a Lei Maria da Penha aos municípios brasileiros localizados em áreas rurais. Ela também destacou a importância de ampliar a eficácia da legislação. A Lei Maria da Penha é um sucesso. Ela tem que ser aperfeiçoada na sua implantação e implementação. E é na implementação e implantação que nós vamos adequando para a melhoria dela. E foi por meio da Lei Maria da Penha e da denúncia que esta mulher reconquistou o direito à liberdade. Depois que eu denunciei, que eu procurei uma delegacia e denunciei, aí foi que eu fui ver, eu enxerguei tudo o que eu vivi, meus 10 anos passados, né? Foi 10 anos sofrido. Que se eu soubesse que tinha tanta proteção, que tinha tantos profissionais envolvidos na área, né? Na Maria da Penha. E eu tinha me libertado mais cedo. Me sinto aliviada, eu me sinto na paz. Hoje eu tenho paz. Lembrando que o Ligue 180 funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos feriados. A ligação é de graça em todos os estados do país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti